Mano, é muito grande! Caraca! Deve ter esse imancador, umas 4 londrinas aí, ó. Ó, tem que ter um lago aqui, um pântano, sei lá. Agora, fala aí, é ruim a remetida, hein, mano? Não é ruim? Caramba, mano. Ai, meu Deus, posa, posa de novo, por favor. Ele subiu de novo, mano. Ai, que estranho, gente. Ai, o que eu fiz ali, mano? Ó! Eu tenho que eles são unhas. Ou eles estavam de mãos dadas. Mas, deve ser impressão minha, coisa da minha cabeça. Você sabe de mãos dadas, sua impressão minha? Que eu não ouvi. Ah, tá nervosa? Eu dou a mão pra você, mas... Não, tá quentinha. Você esquentou. O piloto acabou de explicar que a pista tava ocupada. Tipo, achei lá que foi descente um avião na pista, sei lá. E agora ele tá dando a volta, né, tá em cima de novo. E esperando, tá dando a volta no aeroporto pra ele descer de novo. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.